Olá, vamos falar um pouco sobre saúde hoje? É sabido que os alunos que entram na faculdade apresentam um nível de conhecimento bastante abrangente. Por isso, seria esperado que adotassem hábitos de vida mais saudáveis. Porém, na prática, a realidade é bem diferente. Assim, esse vídeo tem o intuito de difundir algumas ideias sobre alimentação com foco nos alunos da Universidade Estadual de Campinas. O ingresso na universidade implica em modificações importantes no comportamento alimentar do estudante, pois uma refeição que antes era feita em casa com a companhia de alguém, passa a ser feita em restaurantes universitários, lanchonetes ou feiras e, na maioria das vezes, com pouco tempo para alimentação. Ao conversar com alguns alunos, é notável o interesse em mudar a alimentação e tentar manter um hábito de vida saudável. No entanto, na prática não o fazem, por diversos motivos, como não saber fazer boas escolhas alimentares, não gostar ou saber cozinhar, falta de tempo, de dinheiro, de opções saudáveis dentro do campus e a facilidade dos alimentos ultraprocessados. Mas e você? O que te impede de ter uma boa alimentação? Você sabe o que é um alimento ultraprocessado? Afinal, eles podem estar mais próximos do que você pensa. Assim, uma boa forma de se informar melhor sobre esses alimentos é através do Guia Alimentar para a População Brasileira. Todavia, 91% dos entrevistados relataram não conhecer esse guia. Mas e você? Conhece? O Guia Alimentar para a População Brasileira é um instrumento publicado pelo governo federal com diversas diretrizes e informações sobre alimentação saudável. Disponibilizado gratuitamente para toda a população. Segundo ele, para se ter uma alimentação saudável, a base da alimentação deve ser composta de alimentos in natura ou minimamente processados, enquanto o consumo de alimentos processados deve ser limitado e o consumo de alimentos ultraprocessados evitados. Os alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou animais e não sofrem qualquer alteração após deixarem a natureza. Os alimentos minimamente processados correspondem a alimentos in natura que foram submetidos a algum tipo de processamento, como limpeza, moagem, secagem, fermentação, entre outros, e processos similares que não envolvam adição de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias ao alimento original. Os alimentos que fazem parte desses grupos são carne fresca, leite, grãos, nozes, legumes, frutas e hortaliças, raízes e tubérculos, entre outros. Os alimentos processados são aqueles fabricados pela indústria, com a adição de sal, de açúcar ou de outra substância de uso culinário a alimentos in natura para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar. São produtos derivados diretamente de alimentos e são reconhecidos como versões dos alimentos originais. São usualmente consumidos como parte ou acompanhamento de preparações culinárias feitas com base em alimentos minimamente processados. Alguns exemplos de alimentos processados são legumes preservados em salmoura enlatados, extratos ou concentrados de tomate, frutas em calda, frutas cristalizadas, carne seca e docinho, sardinha e atum enlatados, queijos e pães. Já os alimentos ultraprocessados, são aqueles prontos para o consumo. São formulações industriais feitas principalmente com substâncias extraídas de alimentos, como óleos, gorduras, açúcar, amido e proteínas, com a adição de várias substâncias artificiais, como corantes, aromatizantes, realçadores de sabor, entre outros tipos de aditivos usados para deixar os produtos mais saborosos e atraentes. Além dessa classificação, o Guia Alimentar para a População Brasileira tem três dicas que são muito valiosas. A primeira é que as pessoas devem planejar o tempo livre para dar à alimentação o espaço que ela merece. A segunda é quando fora de casa deve-se dar preferência a locais que servem refeições feitas na hora. E por fim, a terceira dica é que devemos ser críticos quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais ou na internet. Contudo, além de ter uma alimentação saudável, deve-se ter também uma prática de exercícios físicos constantemente. Nos períodos pré-históricos, a capacidade de armazenamento de gordura foi essencial para a sobrevivência de nossos ancestrais, tanto como estoque de energia, como isolante térmico, uma vez que eles tinham que se movimentarem constantemente para a busca de alimentos e estavam expostos a grandes períodos de frio. Mas e hoje em dia? Você acha necessário que continuemos a armazenar tanta gordura em nosso corpo? A resposta é não, uma vez que hoje temos uma grande oferta de comida e um mundo cada vez mais quente. Assim, hoje em dia a capacidade de armazenamento de gordura tornou-se prejudicial para nossos padrões dietéticos, pois temos um grande consumo de alimento rico em gordura saturada e açúcar simples e uma redução do gasto energético, o que se confirma com o crescente aumento da prevalência de obesidade. Por isso, além de uma alimentação saudável, é preciso ter uma atividade física constante. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é recomendado para os adultos 150 minutos de atividade de intensidade leve e 75 minutos de atividade de intensidade moderada por semana. A falta da aliança entre uma alimentação saudável e a prática de exercícios físicos pode levar a doenças como obesidade, doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, entre outras. E você, já ouviu falar de obesidade? Conhece alguém que tenha alguma dessas doenças? A obesidade é uma doença que pode ocorrer devido à ingestão alimentar maior do que o gasto energético correspondente, durante um período de tempo prolongado. Ela pode ser medida pelo Índice de Massa Corpórea, IMC, que é calculado através da massa em quilograma dividido pelo quadrado da altura em metros e o valor encontrado quando maior que 30 é classificado como obesidade. Essa condição está atrelada a um quadro inflamatório crônico e de baixa intensidade levado pela ingestão de ácidos graxos saturados presentes em grandes quantidades nos alimentos ultraprocessados que pode levar à ativação de um receptor de superfície celular, o Tool-like Receptor 4, TLR4, ativando a via sinalizatória da inflamação hepatolâmica, que pode levar ao desenvolvimento da resistência à ação da leptina e insulina, que pode gerar, então, a diabetes mellitus tipo 2. Isso é só um exemplo de como a nossa alimentação está diretamente relacionada à nossa saúde e, por isso, devemos nos preocupar com nossos hábitos. Se você tiver qualquer dúvida sobre como ter uma alimentação realmente saudável, você pode consultar o Guia Alimentar para a População Brasileira, disponível gratuitamente para download na internet, e também nos procurar no Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, na Unicamp. Esperamos que esse vídeo tenha te ajudado a refletir na importância da alimentação saudável, na sua saúde e te ajudar a achar novos caminhos para adotar novos hábitos de vida, mais equilibrados e sadios. Muito obrigada por assistir até o final!